Pode entrar, Valdo, pode entrar aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, Valdo. Tudo bem, Valdo? Ó, Valdo, fica ali, fica ali. Valdo, fica, Valdo, Valdo, fica do lado dessa moça aqui, ó. Do lado da Eliseth. Senta do lado da Eliseth. Como assim você tá aqui? Eu não chamei. Amigão, amigão, calma. Eu não tenho mais contato com ele. Você não tem que tá aqui, já começa daí. Não, peraí, peraí. Isso, isso que você faz comigo. Calma. Não, eu já terminei com ele, já faz muito tempo. Tá louco? Você tá maluco? Ô, Valdo, você tá louco, cara? Ô, 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 ô. Você tá louco, você tá louco? Peraí, peraí, isso não. Tira a mão. Isso não, isso não, isso não, isso não. Eu sei o que você tá fazendo aqui, Valdo. Eu sei o que você tá fazendo aqui, Valdo. Eu sei o que você tá fazendo aqui, Valdo. O sapato, você destruiu a minha vida. Calma, calma, calma. Eu não tinha nem que tá aqui, cara. Peraí. Nem tinha que tá aqui. Peraí, ô, 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 Marcos, calma. A gente não trouxe aqui pra ter esse tipo de situação. Nós trouxemos ele aqui, nem a tua mulher sabia. Nem a tua mulher sabia. Senta aí. Ô, vocês podem sentar aí nessa... Ô, Valdo, sente aí, sente aí. Pode encostar aí, não tem problema. Muito cara de pau. Cara de pau demais. Calma, calma. Valdo, bom dia, Valdo. Valdo, bom dia. Fala no microfone. Bom dia. Tudo bem. Valdo, ó, fique tranquilo que não vai lhe acontecer nada. Eu queria lhe agradecer você ter vindo aqui. Você aceitou vir porque você foi verdadeiro. Segundo a produção me falou, você conversou com a produção, a produção conversou contigo. Fez o convite, você vim, se aceitou. Porque você acha realmente que, no caso, a Elaine, ela ainda ama demais o marido. Tanto que você queria continuar com ela e ela que não quis. Como é que foi essa história, Valdo? Me conta aí. Sim, sim. No primeiro momento, na infantilidade, como eu tinha há cinco anos atrás... Infantilidade, é um vagabundo, cara. É um vagabundo. Acabei cometendo o erro de dar em cima dela. Uma mulher casada, eu sabia. E acabei me apaixonando. Acabei desenvolvendo um sentimento mais profundo. Passamos aí cinco anos juntos, diante de toda essa situação. E acabei me declarando mais ainda profundamente no momento que ela queria chegar de volta para o marido dela. Ela queria voltar e... Cara, você tem ideia de que você está fazendo isso? Você está aqui na minha frente ainda, cara. E eu, assim... Eu sou culpado, eu sou culpado. Eu admito que eu sou culpado. Marco, Marco. Eu não pensou nem na minha filha, de 16 anos. Eu sou culpado, eu sou culpado. Eu destruí meu casamento e agora ele veio para ferrar tudo. Só isso que você acha, só culpado. Eu estou aqui para você seguir sua família. Marco, continua seguindo sua família. Marco, não vale a pena. Marco, não vale a pena. Fica tranquilo. Vou te ensinar. Não vale a pena. Ó, nós só trouxemos aqui para um objetivo. Eu queria que você dissesse, para que todo mundo soubesse que ela que terminou a relação com você. E o que você pensa sobre a Elane referente ao marido dela, o Marcos? É, ela que terminou comigo, né? E corretamente. Eu penso que ela o ama demais, né? É uma família e tem que respeitar isso. Eu desejo tudo de bom para eles, que eles sigam em paz na vida deles. O que aconteceu foi culpa minha, não só minha, foi culpa dela, não só dela. Eu, vocês se merecem, cara. Vocês dois se merecem. Não, não, não é assim, cara. É, Marcos, não é assim. Vocês têm que ficar junto. Não é assim. O Valdo, Valdo, obrigado por ter vindo. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, Valdo. Vem por aqui. Vai por aqui. Te pego lá fora ainda. Te pego lá fora ainda, cara. Não, não vai. Marcos. Marco, não vale a pena, Marcos. Marcos. Ó. Comigo. Marcos, senta aí, cara. Senta aí, não vale a pena. Marcos, o objetivo de trazê-lo aqui, viu, Elayne? Ela não sabia, a sua mulher não sabia que ele estava aqui. O objetivo de trazê-lo aqui foi mostrar que ela terminou com ele. Ouvi, uma coisa é falar, uma coisa é olhar nos olhos e dizer. Tá aqui, ele veio, dizendo, ela terminou, se arrependeu do que aconteceu e quer você de volta, quer a família de volta, quer a família de volta, quer a família de volta, esse é o objetivo. Entendeu? É, João Kleber, eu destruí meu casamento. Então, a partir do momento que eu errei, eu sei que eu errei, mas eu me redimi, eu quero... Deixa eu te falar uma coisa. Marcos, você não precisa dizer aqui, nesse minuto, aproveita, já pega o rapaz, fala para o carro da produção lá da... já levar direto, embora para o Marcos não encontrar com ele aqui, tá bom? É, para evitar algum tipo de confusão. Então, Marcos, é o seguinte, você não precisa dizer agora se volta para a tua mulher ou não, o programa não briga ninguém. A nossa intenção é que você se reaproxime, se reaproxime, conversem, eu tenho certeza, também não sou nenhum idiota, não vamos ser hipócritas, não é aqui que o cara vai dizer, vou voltar, não vai voltar. Eu tinha certeza que o objetivo do programa era aproximar os dois e tentar mostrar que esse rapaz falou a verdade, que a Elane está arrependidíssima, ela terminou com o amante e quer o marido de volta. Eu sei que você está mal, está magoado, está chateado, qualquer um ficaria no seu lugar, se fosse com ela, aconteceria o mesmo. Então, sabe, Marcos, considere, pense junto coração e cabeça, entendeu? E eu quero, eu iria ficar muito feliz se o casamento, se essa família voltasse ao normal, voltasse ao que era, feliz e tocada, porque esse programa é a favor da família sempre, né, sempre, tá bom? Ninguém quer, o objetivo desse quadro é reconciliar as pessoas, não é separar as pessoas, entendeu? João Kreber, eu queria assim dizer para todo mundo que está assistindo, né, que a gente tem que pensar muito mesmo, você não pode agir por momentos, prazeres, acho que sempre é o antigo, né, é o casamento, é a vida que você teve, então eu me arrependo de tudo isso e eu queria deixar assim bem claro que foi uma besteira, foi uma vontade e só resumiu eu me arrependo disso, porque quem eu amo mesmo é ele, nossa filha, a Bia, Beatriz está esperando a gente, é difícil para ela, agora ela está com 16 anos, ela precisa muito do pai e da mãe junto. Você já pensou se ela querer seguir o seu exemplo? E eu que sempre fui, sempre rígido, João, em casa, sobre isso, sobre qualquer coisa, hoje, depois que aconteceu, eu converso muito com ela, na questão de rede social, até para ela, porque hoje ela tem 16 anos, entendeu? E, infelizmente, a mãe não pensou nisso. Bom, você tem uma posição nesse momento para dizer para ela? Sim. Qual é a sua posição? Então, infelizmente, eu não volto com ela. Não volto? Não volto. Isso é o que ele está dizendo agora. Mas, a gente tem uma filha e é nela que eu penso, que é o amor da minha vida. É isso que você quer dizer? Sim. Tá bom. Então, você pode ir ali, pode ir por ali, pode ir ali, Marcos, pode ir ali, pode ficar aqui, Elane, fica aí. Elane, tranquila, a tua parte você fez, eu acho que isso não terminou, eu acho que ele vai acabar reconsiderando isso aí. Você teve humbridade, você teve dignidade, postura de vir aqui, de falar, de se abrir, dar a cara a tapa, como a gente diz, e olha, o teu papel tu fez, entendeu? Eu só não quero que você sofra agora. Eu não consegui, né? Não, mas tudo bem, não fique mal, não fique mal não, porque eu acho que isso não terminou. Ainda é recente, sete meses, eu acho que ele vai acabar considerando, viu? É que ele sempre foi assim, ele tem a opinião dele, né? Ele não dá voltas, não, ele... Ele não é de dar abraço a torcer. Não. Mas eu acho que ele vai reconsiderar, a minha opinião, mas espero que eu esteja certo, tá bom? Obrigada, Jean-Claude. Obrigado eu, eu que agradeço e desejo saúde. Desculpa, gente. Não, pelo amor de Deus, não precisa pedir desculpa de nada. Obrigada, gente.